Certo, então aqui, pessoal, agora eu vou mostrar um pouco, vou dar uma passada bem rápida no XC, não vou falar de muitas ferramentas. Quem quiser assistir uma visão geral do sistema, toda segunda-feira, o Jean, você está fazendo ao vivo de quanto tempo hoje a live, a visão geral? Mas, cada um mês, um mês, 40 dias? Então, assim, gente, tem um vídeo da visão geral do sistema, que o Jean renova ela a cada, ele me falou aqui, média 30, 45 dias. O XC, ele é feito em cima do Maker, que é uma plataforma, um framework próprio nosso, que ajuda a gente a manter a segurança e também implementar a ferramenta mais rapidamente e com mais padrões. Um exemplo clássico aqui, o próprio, os próprios formulários, eles são todos muito parecidos, são todos eles bem parecidos, as funcionalidades são todas iguais, todas padronizadas, e o desempenho do software também, ele é bem rápido. Quando eu abri o software aqui pela primeira vez, vamos fazer um log-off aqui, e vamos logar no software aqui. Loguei no software, ele carregou todos os formulários, você não vai mais precisar carregar a página, então isso se torna mais ágil, você tem mais rápido, você abre as janelas e você consegue acessar várias informações de vários lugares. Então, isso é uma coisa que o XC faz muito bem, e tem um desempenho muito bom, inclusive em internets muito ruins. Inclusive na feira, na brinde, o pessoal ficava bem pressionado que a gente estava demonstrando o software naturalmente lá, e a internet lá estava bem degradada, ela estava bem ruim mesmo. Mas o software funcionava normalmente. Inclusive isso dá o mesmo desempenho na plataforma mobile. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem o que é a plataforma mobile do XC. Deixa eu... Deixa eu só mudar aqui no modelo móvel. Então, aqui eu estou simulando o celular, e o sistema... O que é esse nosso aplicativo aqui? Esse aqui é o aplicativo de gerenciamento. O aplicativo que é a versão app do sistema desktop. Então, você tem um sistema para você acessar no notebook, e o mesmo sistema para você acessar ele via mobile. Mas a diferença é que ele não é uma ferramenta responsiva, como se fosse um site. Ele tem todos os recursos, como um aplicativo, um celular mesmo, com as funcionalidades de celular, por exemplo, que abriu para caber o dedo mesmo. Você tem todos os recursos aqui nos contratos aqui. Quero liberar a internet. Vamos supor que estivesse bloqueada. Vamos ver aqui. Desbloqueio de confiança. Até foi mudado agora, vou mostrar para vocês. A gente mudou agora um pouco o menu aqui do contrato, porque a gente liberou essa alteração wizard aqui. Então, essa ferramenta de alteração wizard, que é o recurso do ProHat, que eu vou estar demonstrando hoje. Imagina você levar o teu software no bolso, e de uma forma a utilizar ele no formato mobile. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a ordem de serviço. Daqui da Dash, eu clico aqui, eu já venho nas ordens de serviço. Eu tenho a opção de ver as ordens que estão em aberto. Se está com o SLA atrasado. E aqui eu já consigo fazer um trabalho de editar ela. Posso editar a ordem de serviço, fazer alguma alteração nela. Ou também eu posso vir aqui, usar, por exemplo, eu quero só assumir o S aqui, que eu vou fazer ela, né? É assumir. É, mas ele não funciona direito. Deixa eu saber o que você vai fazer. S.T. Funcionou certinho, tá? Então, é só assumir a ordem de serviço. Quando você faz o assumir a ordem de serviço, você já, para os outros técnicos, ela já não aparece mais, tá? Então, é interessante você usar o assumir a ordem de serviço. Aqui, em finalizar a ordem de serviço, finalizar o wizard, é o recurso que a gente tem para você fazer o fechamento da OS, inserir como o datos dentro da ordem de serviço, lá no cliente, vender produtos, fazer, cobrar algum serviço adicional na mensalidade, fazer autorização de UNU, no caso, para quem usa fibra ótica, né? Pegar a localização geográfica, no caso, o que ele não consegue fazer, porque eu estou fazendo uma demonstração no notebook, né? Mas, no celular, ele vai funcionar certinho. Pegar a localização, tirar fotos, né? Você pode tirar foto da instalação lá. Inserir algumas informações aqui do fechamento, a hora que iniciou, a hora que concluiu. Quem que fechou a OS, né? Se foi alguma equipe, se tem comissão ou não, justificativa da SLA, algum diagnóstico que você queira pôr ali, né? Alguma informação do diagnóstico. Aqui tem o resumo, e por fim, assinatura digital, né? Para o cliente assinar aqui para fechar a OS, tá? Então, essa é uma das funcionalidades para técnicos, né? Que tem a versão mobile. Então, o que é a nossa aplicação móvel? O software inteiro. Ah, mas como eu vou liberar o software inteiro para o meu técnico? Você não libera o software inteiro para o técnico. O teu técnico, ele vai ter permissão só de ver lá a parte de suporte, a parte de ordem de serviço e mais, sei lá, o estoque dele, né? E, basicamente, é isso, né? Você personaliza as permissões dele para usar o software e o aplicativo ao mesmo tempo, tá? Aqui na versão, na dashboard, tem alguns dos principais recursos, principais funcionalidades, principais indicadores aí da empresa, tá? Um deles aqui, é essa ordem de serviço, ele já mostra aqui só as ordens de serviço relacionadas à pessoa que está alogada. Então, não mostra a ordem de serviço de todo mundo. Ele mostra só o que é referente à pessoa que está alogada. Isso é bem bacana, porque tem um resumo aqui das ordens de serviço, tá? Aqui temos os contratos, né? Os contratos ativos, bloqueados, se tem algum com redução de velocidade, financeira em atraso. Aqui temos uma evolução dos contratos, que é instalações, né? Cancelamentos, renovações. Para você ter uma ideia, se a tua empresa está seguindo uma linha ou se ela tem muita sazonalidade de mês, ou se tem algum planejamento de ativação, você já consegue ver isso de forma visual também. Cancelamento, né? É importante, você está muito ligado na parte de cancelamento. Eu tenho uma dashboard aqui, que mostra. Aqui é alteração de contrato. Então, esse azulzinho aqui, para mim, não me interessa aqui. Mas cancelamento, mudou de cidade também. Mas aqui, outros, né? Outros, o que é outros? Outros é... Não teve informação do que é, né? Financeiro em atraso, então o cara ficou sem pagar. Então, você consegue medir se você está tendo algum problema financeiro, né? Nessa informação. Aqui temos um resumo do pontos a receber e um resumo do pontos a pagar. Monitoramento GPS, para quem usa os veículos. Tem também um monitoramento, uma dashzinha de monitoramento de clientes conectados por transmissor. É bacaninha também. E uma das coisas que revolucionou o XC, que trouxe mais facilidade em usar a ferramenta, porque é uma ferramenta muito grande, tem muito recurso. E a gente agora está focado mais em trabalhar nessas funcionalidades para facilitar e encurtar os caminhos dentro da ferramenta. Essa pesquisa, tá? Então, agora, até, por sinal, foi liberado o ID. Então, quem está esperando que fizesse pesquisa por ID, agora faz, tá? Então, se eu pesquisar aqui o ID1, ele busca o ID1, ó. Tá? O que ele faz? Ele ordena... Ele ordena por ID, tá? Então, ele vai buscar sempre o ID1. Se você quiser o ID8, aqui, ó. Primeiro vai aparecer aqui, ó. Ah, não mostrou. Deixa eu ver aqui. Não mostrou por causa que o ID1 tem... Ó, está aqui o sete, ó. O ID3 aqui tem um monte de login, ó. Tá? Então, esse aqui, provavelmente, é um ID de teste, ó. Ele tem um monte de login. Mas ele mostra as primeiras 30, as primeiras 20 pesquisas, tá? Vamos pesquisar aqui, por exemplo, por nome, né? Ó. Ó, por nome, ele pesquisa... Nossa, pega aqui cliente 1000. Ó, cliente 1000. O que ele traz? Vamos pegar o cliente 100, vai trazer mais coisa. Então, ele traz aqui nessa pesquisa, ele traz o cliente, o ID do cliente, o login dele, MAC, se o contrato está ativo, se está bloqueado, se está em atraso. Então, o MAC, o IP, né? Aqui, no caso, como é a base test, né? Está tudo limpo, IP, MAC, né? Mas se você pesquisar por IP, pesquisar por MAC, pesquisar por nome de login, aqui na dashboard ID, você vai achar o cliente, tá? Então, facilitou muito você pesquisar o cliente por aqui. Vamos pegar esse cliente 1006 aqui. E ele já traz aqui a dashboard do cliente, sabe? Essa dashboard do cliente foi muito elogiada aí na brinde. E eu até me surpreendi com o pessoal dizendo que foi a melhor coisa que a gente fez no software nos últimos, desde que nasceu o software, tá? Então, realmente, aqui está toda a informação da vida do cliente na empresa, tá? Isso facilitou muito. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas dessa Dash, tá? Informação principal, né? Seria no estilo de cartão do cliente. Aqui eu posso editar o cliente, aqui eu posso criar um novo cliente, tá? Então, a partir dessa pesquisa aqui, eu já consigo fazer tudo isso. Aqui eu tenho os contratos que eu tenho, quantos contratos que eu tenho com o cliente? Aqui eu tenho um. E esse verdinho, nove meses aqui, significa o seguinte. Significa que faz nove meses que esse cliente contratou comigo, tá? Por padrão no sistema, se tiver 12 meses, ele muda para vermelho aqui, né? Se faz 12 meses que você não faz uma alteração de contrato com esse cliente, você não vende nada para ele, você não faz nada de novo para o cara. Então, ele tem essa informação aí para mostrar, né? A Dashboard, ela é uma espécie de semáforo, né? Então, se é verde, está certo. Se é vermelho, está errado. E se é amarelo, ele tem algum problema. Então, você veja aqui que esse financeiro, 12 dias, ele é a informação da média que o cliente paga, né? Então, esse é um cliente que ele paga na média de 12 dias de atraso. Geralmente, ele paga com bloqueio, tá? Olha que informação interessante. Saber que não abrir a Dash do cara, você sabe. O cara está ali te enchendo ali porque está com a internet bloqueada. Mas, cara, você não vai executar, né? Você já sabe o perfil dele, que ele é um cara que sempre bloqueia. E também vai servir para aquele cliente que sempre paga em dia. Isso te ajuda a tomar decisão de você liberar ele de uma forma diferente, ou você dar um desconto, ou fornecer um produto maior ou melhor, baseado na média de pagamento dele, tá? Então, é uma forma de te ajudar a tomar decisão. Outra informação aqui que eu vejo aqui também, qual que é a média diária, né? Há um cliente que consome, na média, 1.73 giga, né? Então, você com isso também, de download, né? E de upload, ele faz 227. Então, aqui também você pode analisar o perfil médio do teu cliente e você também saber, ah, esse cliente que está sempre... Ele é um cliente que usa na média, é um cliente acima da média, é um cliente que consome muito, é um cliente que consome pouco. Se na tua região é uma região onde o consumo ainda é um problema, é mais caro, né? O teu plano de internet é mais caro, você pode usar isso como critério. No meu caso, na maioria dos casos, hoje o consumo já não é mais problema, né? Mas serve como critério. Aqui eu tenho o consumo dos últimos 30 dias, ó. 51 giga, né? De download e 6 de upload. E aqui é a última conexão desse cliente, né? Ele está conectado a um dia e 10 horas. Nessa última conexão ele teve 3.28 giga de download e 90 mega de upload, tá? Nessas últimas dois cartõezinhos aqui, ele mostra... Até faltou nós colocar aqui últimos 30 dias, mas é as horas de serviço dos últimos 30 dias. Isso aqui serve para você saber se teve alguma reincidência, se o cliente está abrindo um atendimento e já teve atendimento nos últimos 30 dias. Quantos? Um, dois, três. Então, aqui já é alarme, já é alerta. Se tiver informação, se tiver o número aqui, ele já vai mostrar a bolinha também. Se está finalizado, ele fica verde. Se está em aberto, ele fica em amarelo, se não me engano, ou vermelho. E no atendimento também, tá? Então, isso é bem bacana, bem interessante para você tomar essa primeira visão do cliente e já ter esse impacto aqui. Nessa última dash aqui, a dash do financeiro. O verdinho aqui, o primeiro, a coluna da esquerda, é o financeiro que foi gerado. E a coluna da direita é o financeiro que foi recebido, né? Então, olhando aqui, eu já vejo que no mês 6 o cliente ainda não pagou, tá? Então, no mês 6 foi gerado o financeiro, né? Foi previsto, mas o cliente ainda não pagou. Olhando aqui mais aqui também, eu vejo que no mês 4 o cliente pagou com juros. Olha, ele pagou 69. Era mensalidade, ele pagou 76, 82. E vejo que ele quase sempre pagou com juros. Só no mês de fevereiro, ele não pagou com juros, certo? Então, você já consegue ver um perfil do cliente aqui, só olhando essas informações da dash aqui, tá? Se você precisa abrir o financeiro, né? Clica aqui no financeiro aqui, ó. Já vai lá dentro do financeiro do cliente aqui, você já pode imprimir segunda via, pode imprimir, pode receber, né? Bem rapidamente aqui, clicou aqui, recebeu no caixa aqui. Opa, aqui, ó. Financeiro, receber. Tá aqui, salvar. Baixei o título, tá? Então, já posso imprimir o comprovante pra ele, já na hora. Deu uma vez, já cobrou juros, né? Já calculou juros, tudo certinho. Aqui eu posso editar o cliente, né? Posso ir dentro do cadastro do cliente. Aqui dentro do cadastro tem tudo, né? Tem endereço, tem telefone, tem contato. Os contratos, acessos financeiros dele, atendimentos, arteserviços, vendas que foram geradas, outros contatos. Se eu tiver alguma negociação, e-mails enviados, observações, alerta. Se o cliente tá atrasado, toda vez que você abre o cadastro dele, ele já mostra que o cliente tá em atraso. Se você quiser pôr aí num alerta, você pode pôr um alerta, quem é observação, você cadastra alguma coisa aqui, ó. Quando você abrir o cadastro dele aqui, ele já vai te mostrar um alerta. Então, aqui no contrato, abrindo aqui em contratos, no caso, vamos pegar um contrato de cliente bloqueado. Vamos achar um cliente bloqueado. Cliente bloqueado aqui, ó. Peguei o cliente bloqueado. Você vê, olha que bacana isso aqui, ó. O cliente começou a pagar atrasado, olha só. Começou a descer, começou a atrasar, 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 atrasar. Bem impressionante isso aqui, ó. Olha só. No mês de março, ele pagou, o último mês que ele pagou foi fevereiro, depois de março, abriu o sistema XC, ele tem um parâmetro lá que você já não deixa gerar mais, com duas em atraso já. É o padrão do XC, duas em atraso já não gera mais, já não gerou mês cinco, não gerou mês seis. E faz nove dias que ele está desconectado. Então, até nove dias atrás, ele estava lá com o equipamento ligado na rede lá. Então, olha que bacana aqui, que mostra essa informação. Está em amarelo aqui, está em amarelinha, porque até cinco dias, até 14 dias ele mostra em amarelo. Acho que é isso, até 12, não, até 10 dias, acho que é em amarelo. Negócio assim. E aqui temos o vermelho, está bloqueado. E aqui está offline. Vermelho, mostrou que tem algum problema. Cliquei aqui no contrato, eu tenho a opção, ele está 95 dias atrasado, ele tem o contrato de 3 MB, ele paga esse valor aqui. Ele nunca usou, nem desbloqueio de confiança. Não chegou a usar o desbloqueio de confiança, não usou. E aqui eu tenho a opção de desbloqueio de confiança, aqui na tela mesmo. Posso liberar ele. Vamos recarregar ele aqui. Eu cliquei lá em desbloqueio de confiança, o sistema já desbloqueou ele, está usando o desbloqueio de confiança. Posso editar o contrato dele a partir daqui já também. Aqui no contrato, olha, tem o contrato, aqui é onde que é o coração do XC, o contrato é onde que você define todo o funcionamento do cliente. Se ele é um cliente pré-pago, se ele é pós-pago, qual o plano de velocidade, qual o tipo de faturamento, se eu vou faturar e emitir a nota separada, se eu vou emitir a nota junto com o boleto, se eu vou emitir carnê e boleto separado, se eu vou mandar por e-mail, aqui é todo o coração, é aqui onde a mágica acontece, dentro do contrato. Vamos no contrato, vamos voltar aqui. Aqui são os produtos que eu tenho com esse cliente. Eu posso adicionar produtos, eu posso cobrar serviço adicional do cliente, eu posso dar desconto, todo o financeiro que eu tenho com ele daquele contrato, as vendas que foram geradas, todo o histórico, a movimentação dele, como o datos, tem dois equipamentos emprestados para o cliente, o cliente faz 90 dias que não me paga. Aqui a gente tem uma funcionalidade, aqui no caso é fatura, provavelmente usa carnê lá, e a nota fiscal eu emito separado aqui, 633. O XC tem um negócio chamado tipo de documento. Esse tipo de documento é como que é o comportamento daquele documento quando você gera ele. Então aqui pode ver que eu tenho dois tipos de documento. Esse aqui é meu documento que eu vou gerar a fatura. Eu tenho a possibilidade de gerar uma fatura, que é um boleto, já junto com a nota fiscal. Mas tem clientes que preferem lançar um carnê e o carnê tem 12 parcelas e ele não quer emitir a nota das 12 parcelas junto com a emissão do boleto. Ele quer entregar um carnê para o cliente e quer emitir a nota mês a mês. Então geralmente funciona assim. Você tem a fatura de venda aqui e o 633 aqui. Então deixa eu mostrar aqui. Esse 633, por que eu estou falando desses números? Esses números são padrões do XC, quando se instala o XC já é assim. Então se você já tem o XC, se você já vai usar o XC agora, se você usar esses códigos, você vai ser o padrão. É o padrão. Se você não alterou nada lá, é o padrão do XC. Então eu estou mostrando baseado no padrão do XC. Então essa fatura, vamos entender o que é essa fatura. Vou dar um F2 aqui para a gente pesquisar. E aqui tem os tipos de documentos. Vamos ordenar aqui. Vamos editar aqui. Vamos editar. Fica no formulário, fica mais fácil de entender. Aqui o 501 que é a fatura. Vou pegar o 501 e vou editar. Então o que é o 501? Ele é um documento de fatura. Ele é um tipo de saída que gera financeiro. Ele gera o gerencial lá, que é os relatórios gerenciais de total de faturamento, total de despesa. Ele não gera o documento fiscal, que seria a nota fiscal. E ele atualiza o estoque se fosse um documento de estoque. No caso aqui, como ele é produto de serviço, nosso fiscal 21, ele não vai calcular o estoque lá, mas se tiver algum produto de estoque lá, ele calcula o estoque. E aqui, como não é nota, então ele é só um documento fiscal, mas todos os tipos de produtos desse contrato de serviço, internet, mercadoria e telefonia, ele calcula. E aqui tem mais alguns parâmetros, mas esses são os principais. Então esse aqui é um documento que quando eu gerar ele, ele vai gerar o boleto, não vai gerar a nota. Esse 603, ele já é um documento completo, ele gera tudo junto, ele já gera o financeiro, o gerencial e o fiscal. Então quando eu quiser que o boleto saia junto com a nota, eu vou colocar esse 603 aqui na fatura, que eu já mostro para vocês onde que é. E o 633, ele é um nota fiscal de pessoa física, só que ele não gera o financeiro, então ele gera só o fiscal. Então eu tenho dois documentos aqui. Esse aqui vai gerar o boleto e esse aqui vai gerar o fiscal. Então são duas rotinas separadas no ICC lá. Uma rotina, que eu vou mostrar depois, que é uma rotina para você gerar o faturamento, do cliente. E se você usar assim, 603, isso aqui só vai funcionar para quem emite mensal, não funciona para carnê, para quem emite mensal. Aqui 603, nesse formato, aqui 603 e aqui é pagado. Aqui sai o boleto e nota junto. Mas eu tenho que ter aqui no contrato aqui, no meu tipo de cobrança, ele tem que ser um boleto por mês. Com isso já sai nota e boleto junto. Para quem usa carnê, usa o boleto separado, daí ele vai gerar o carnê, e daí vai gerar a rotina aqui, que é o 633, que daí esse aqui já é a nota fiscal da pessoa física, apenas nota. Então fica a dica aqui para quem usa boleto, para quem quer mudar, quem quer sair de carnê e emitir mensal, já emitir boleto com nota, tudo junto, já pode fazer por aqui. Aqui temos alguns tipos de documentos opcionais, que é opcional 2, 3 e 4. Para que serve isso? Serve para aquelas empresas que estão querendo emitir separado lá, o SVA e o SCM separado, serviço. Então eu tenho até cinco tipos de documentos que eu posso emitir no mesmo contrato. Então, por exemplo, esse aqui vai ser só o SCM. Então aqui nesse meu documento, vou ter que criar um documento especial para isso, só para a SCM, mas vamos simplificar nesse 633. Aqui no 633, ele seria só tipo de internet. Então ele vai gerar para mim só a nota fiscal dos produtos, eu vou deixar ele marcado aqui como internet. Ele só vai marcar para mim, vai gerar a nota só dos produtos que são marcados aqui como internet. Daí aqui os de telefonia e aqui os serviços e produtos. Outros serviços e produtos faltou ainda a gente liberar agora para uma mercadoria que tem algumas empresas que estão solicitando também. Então aqui na verdade seria o SCVA e aqui o SCM. Mais ou menos essa é a ideia. Então aqui, deixa eu voltar aqui para o 1014. 1014, você está desconectado, então olha que informação bacana aqui. O cara está desconectado há nove dias. Vamos ligar aqui e eu vou ter acesso ao login dele. aqui eu consigo ver que está ativo mas está offline há nove dias. O login, a tecnologia que ele usa, o tempo que ele está offline ou online, no caso que está em vermelho e que está offline. E aqui eu tenho a opção de editar o login dele, eu tenho a opção de desconectar se eu precisar fazer alguma mudança lá para ele. E aqui eu tenho a opção de limpar o Mac, famoso limpar o Mac, quem usa filtro de Mac. de forma fácil e acessível. E por último, o diagnóstico. Aqui não vai funcionar porque o cliente está desconectado, mas o diagnóstico o que é? Ele faz o ping em tempo real até o cliente e também para quem usa Assel, Microtik, tem mais algum funcionando? Só Assel e Microtik só por enquanto. Eu vi o Diego falando alguma coisa que eu estava trabalhando no Juniper. mas não está bem pronto ainda. Mas aqui ele muda, pega o tráfego em tempo real do cliente lá, daquele acesso lá. O gráfico, o que aconteceu? O gráfico precisa ser feito em cima do SNMP e o Diego ainda estava estudando. Acho que não está ainda liberado esse gráfico do diagnóstico. Mas não mais, não mais autenticar, bloquear até o IPOE no Juniper, pelo que o Diego me falou, está rodando bem. E pior é não, o IPv6 no Juniper é o único que tem ainda 100% de funcionamento em V6 em cima do Juniper. O Microtik tem alguns problemas com o V6, ele não faz contabilidade, no resto funciona certinho, ele só não registra a informação do IP do cliente lá, que o cliente pegou dinamicamente, ele não registra na contabilidade. O Microtik não manda esse parâmetro, então não tem como o XC buscar isso, a não ser que a gente faça uma gambiar, mas acho que a ideia não é essa. E o Asial ele não aceita você mudar, enviar um parâmetro de pool V6 para você poder bloquear o cliente. Então, assim, tanto o Asial quanto o Microtik, eles ainda não estão 100% para funcionar com o V6. Funciona, mas tem algumas coisinhas que não vão dar 100%. Mas em cima do Juniper, a gente já está com o V6 100%. algumas coisinhas que tem que validar com o pessoal da rede do Diego para rodar. Mas também não depende só da XC também. Agora, a moda é um negócio chamado IPOE. Todo mundo ficou rico em ser IPOE, agora não presta mais. mas eu não sou a favor disso. Eu acho que você tem que usar a tecnologia e gastar os recursos conforme a sua necessidade e não pelo que estão falando no mercado. O cara está falando que... Você tem que entender muito... O Microtik foi bom para todo mundo e ainda é bom e o IPOE ainda é o que mais é usado, é mais fácil. O IPOE tem o probleminha dele? Sabe qual é o problema do IPOE? É... Quando o Microtik tem um defeito lá que... Quando você tem um problema muito grande na rede ele cai todo mundo lá. Acontece, mas é bem raro acontecer. Mas não pense que IPOE não tem problema. IPOE também tem seus defeitos. IPOE é um DHCP, né, gente? É um... Para você entregar mais banda ele é um recurso bom. Ele é um recurso bom. Funciona com o XC? Funciona com o XC. A gente já tem testado no ASSEL, já tem tudo rodando certinho no ASSEL com contabilidade. Funciona muito bem, mas ele também tem as suas anomaliasinhas, tá? Não pensam que... Porque alguém falou que é a revolução do... Então tem que validar bem se vale a pena você investir e perder tempo e se é uma necessidade real mesmo o IPOE. Então essa questão aqui da dashboard aqui funcionalidade do sistema vocês viram que a partir da dashboard eu já mostrei praticamente aí toda a parte de gestão em cima da dashboard tá? Então agora eu só vou dar uma passada aqui de alguns recursos, né? O sistema então ele tem toda a parte de produtos grupo de produtos sobre grupo de produtos unidades multi-amonxerifado tem toda essa função de funcionalidade de produtos a parte de planejamento a gente tem a parte de contabilidade gerencial com DRE pra você poder fazer balança de resultados tá? Certinho até deixa eu ver aqui um plano de contas aqui plano de contas gerencial né? Então tá aqui o plano de contas dentro de cada conta aqui tem suas suas contas analíticas pra você fazer os lançamentos contas de ativo passivo receita despesa e receita né? Com isso aqui pra quem usa pra quem entende de contabilidade não é necessário você usar muito isso dentro do XC né? Mas pra quem for usar assim pra quem quiser ir mais a fundo na gestão da empresa isso aqui é é essencial tá? A gente tem hoje eu falo isso por quê? Porque a maioria dos nossos clientes eles vieram da parte técnica e essa parte mais de gestão é mais deixa mais de lado um pouco de lado a gente tem poucas empresas que usam mesmo a parte de gestão mais a funda do XC tá? Mas pra quem precisa quer e quer mesmo extrair o máximo do XC dentro do XC a gente tem um setor de consultoria de gestão né? Então e tá sendo bastante procurado inclusive tem tem horas que a gente tem que segurar um pouco porque as empresas aí estão crescendo muito a gente trabalhava antigamente com pequenos provedores e agora aí os pequenos provedores viraram grandes provedores e conforme o crescimento eles viram a necessidade de estar se se organizando e extrair as informações pra tomar a decisão e acabaram que estão começando a procurar mais esse setor nosso da XC aí de de consultoria de gestão tá? a parte de compras né? é é compras mesmo né? você pega a nota fiscal o XML você 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 tem a opção de você vir aqui ó documentos de entradas de DFE e buscar lá o documento direto da receita e a partir disso já fazer o lançamento de entrada né? já dá a entrada aqui automática no XC ele é pelo XML né? você informa o fornecedor você pode até carregar um pedido de compra né? você fez previamente é informa os produtos aqui relaciona os produtos já gera contas a pagar já gera entrada de estoque tá? então toda a movimentação de produtos né? a partir da parte de entrada saídas também né? da mesma forma é uma coisa que que é bem que às vezes os clientes nossos acham complexo é que principalmente na parte de geração automatizada do financeiro do XC ele gera uma venda pra cada geração você gerou lá um carnê ou você gerou um boleto ele vai gerar uma venda e dessa venda que ele gera o financeiro tá? então isso que é uma das coisas aí que é diferente não é simplesmente você gerar um boleto até teve um caso hoje de manhã que o cliente queria gerar boleto até janeiro do ano que vem ele não tinha um padrão nenhum e realmente não funciona não tem como você fazer isso de forma automatizada até você pode mas vai lá no contrato lá e diz ah eu quero gerar uma condição de pagamento de cinco vezes ele vai lá e gera o financeiro automático lá mas você pegar e rodar uma rotina pra ele entender os dados é mais complexo um pouco por causa que não é simplesmente gerar um boleto né? eu preciso dessa informação de movimentação de produto saída pra mim poder gerar CIS pra mim poder gerar nota fiscal pra mim poder gerar toda a parte de gerencial do sistema então é um pouco mais avançado né? então o XC ele não é um simples sistema de autenticação de clientes geração de boleto né? tem que entender isso que a hora que você contrata o XC você está contratando um ERP é um sistema de gestão né? um sistema com todos os recursos aí de automação e integração de todos os setores e por baixo disso existem conceitos existem coisas que precisam ser aplicadas pra você chegar nos objetivos tá? então é automatizado é pensado pra fazer meio sozinho? é mas tem coisas que precisam ser feitas ele não acontece por mágica então às vezes tem nós temos clientes que acham que a coisa acontece sozinha por exemplo um caso ó um caso que é uma crítica que eu vou fazer muito pesada mesmo agora é nos guetos de pagamento tá? quem usa guetos de pagamento praticamente trabalha no escuro por quê? porque o gueto de pagamento né? vou citar os nomes mas todos eles eles não tem um negócio chamado extrato você não consegue ir lá extrair um extrato no formato FX que é o extrato pra você fazer conciliação de salto né? você vai lá e emite os boletos ele recebe lá ele te paga o que ele quiser porque você não sabe você não tem como saber o cara acontece o seguinte história que nem XC aqui que bloqueou os clientes e não veio o pagamento lá não veio a baixa lá do gueto né? daí a gente vai ver lá tá desativado porque teve uma falha de rede e o gueto deu um pause lá na rede não sei o que e não veio os pagamentos bloqueou o cliente cara isso é gravíssimo daí a gente chegou nos guetos lá e começou a forçar os guetos de pagamento pra eles fornecerem pra nós um extrato pro nosso cliente poder fazer uma conciliação do que o que tá no extrato lá do gueto de pagamento e o que realmente foi baixado no sistema e infelizmente os guetos não tem interesse em fornecer isso então assim quem tá trabalhando com banco tradicional tem isso você consegue saber se exatamente o que o teu cliente pagou no banco o que o banco te repassou entrou no sistema e você baixou mas quem usa gueto de pagamento realmente tá trabalhando no escuro então gente assim tomar muito cuidado com isso o cliente é muito valioso pra você tá ficando em cima de um gueto de pagamento tô criticando os guetos e tô criticando mesmo ou faça o favor de desenvolver o arquivo pra gente poder fazer conciliação então realmente tomar muito cuidado com essa questão de gueto de pagamento quantos a receber e quantos a pagar então todo o quanto a pagar aqui normal pra você baixar título e ter todo o teu controle de quantos a pagar conforme você lança a compra ele já lança o quanto a pagar automático ou você pode criar um quanto a pagar aqui também diretamente aqui pro quanto a pagar novo aqui fornecedor despesa valor e vencimento então já falei aqui do extrato bancário então o sistema tem essa opção do extrato bancário pra você fazer a conciliação isso aqui quem não tem essa conciliação aqui confia muito no seu banco acredita lá que o cara vai te pagar um dia eu mesmo sem ter conciliação não tenho certeza que o cara que a minha movimentação bancária está certa tá então essa é a dica eu consigo fazer transferência entre bancos transferência entre contas internas da conta do banco pro banco e pro caixa do caixa pro banco né a parte de boletos né remessa de boleto retorno de boleto agora com essa questão dos boletos registrados aí foi brabã isso tá bem tenso aí pessoal tomar bastante cuidado aí com com essa migração agora mas a XC já está criando o parâmetro aí o suporte já tá todo treinado aqui pra auxiliar nessa questão dos boletos registrados isso aí eu acredito que vai ser um caos também a parte do site né também o XC ele fornece um site com todos os recursos lá e funcionalidades deixa eu até ver aqui o demo quem quer mexer no XC aqui demo.xcsoft.com.br aqui tem o site demo né mais ou menos é uma ideia do que é o site que a gente instala né e pra quem quer ver o o acesso mesmo do quem quiser acessar o demo do XC barra adm.php demo.xcsoft e o demo arroba xcsoft.com.br e a senha é demo tá você acessando aqui ó ele vai dizer que já existe alguém conectado lá tá até a gente não tratou pra liberar o demo lá só pode acessar o demo uma pessoa por vez tá até veja aí pra nós ver pra liberar esse demo aqui pra várias pessoas tá mas hoje por enquanto o pessoal o demo pra você acessar ele tem que derrubar se tiver alguém conectado ele vai dizer ó agora não tem ninguém mas ele derruba o outro então mas dá pra você fuçar bastante aqui na demo tá até tava aqui a demo tava tava sem o ID sem pesquisa de ID vamos atualizar aqui ó já aproveito já mostro pra vocês como é que é uma atualização você libera pra atualizar ó libera atualizar pra versão atual né então essa aqui é é assim que funciona uma atualização do IXC ó né você pega a última versão simplesmente clicando com o botão direito e atualizar deixa ele atualizando aqui ele demora mais um demora geralmente demora em torno de um minutinho dois minutos pra fazer essa atualização questão de integração tem que a gente tem integração com três plataformas né a TIP a CIP Pulse e a VSC essas três empresas que a gente tem integrado Saper Saper X também e More também o Viper Group né que é o VSC então são cinco plataformas que a gente tem integração hoje é então assim a gente tem que pra gente poder integrar com novas plataformas a gente precisa fazer uma avaliação lá principalmente comercial então aqui já está atualizado agora pesquisa por ID também bem simples fazer uma atualização eu estava recuperando a minha minha garganta da Brint que eu falei por três dias sem parar fiquei sem voz na sexta-feira e agora mais uma hora e meia aqui sem falar já estou sem voz de novo sobre o Cigenat aqui o A10 que o pessoal estava falando não era um VoIP era um o A10 é um servidor de Cigenat é possível você fazer não é necessário uma integração desde que as regras estejam cadastradas lá no A10 estejam configuradas dentro do XC igual se estiver igual a mesma configuração lá de portas por IP se estiver igual ao XC você vai ter os mesmos relatórios e não precisa nem fazer integração só tem que ter a mesma configuração daí está tirando os relatórios e vai fazer log vai fazer log do Cigenat nativamente no XC vai tirar os relatórios direto do XC certo? então é isso do Cigenat vamos lá então para as tarefas automatizadas então aqui em rotinas a gente tem as principais rotinas automáticas do sistema rotinas do financeiro antes a gente gerava o financeiro aqui em rotinas financeiro nem está mais agora foi desabilitado agora é tudo por aqui mesmo rotinas financeiro contratos para você gerar o financeiro até estava aqui está aqui rotinas provedoras ainda tem gente deixa eu ver não não tem mais está tudo aqui mesmo rotinas financeiro gerar financeiro de contratos como que funciona essa geração de financeiro dos contratos você vem aqui em novo você cria os filtros quero gerar financeiro só da filial só de tal tipo de documento só de internet só de serviço tem um monte de filtros aqui o padrão é você vir aqui e dizer assim eu quero gerar todo mundo que vence geralmente você gera ou no finzinho do mês ou no início do mês então se você está gerando aqui por exemplo no dia primeiro estou gerando o financeiro eu gero sempre no início do mês então eu gero até o último dia do mês mas se eu estou no fim do mês eu gero sempre no fim do mês para o último tem que ser padronizado isso é uma coisa muito interessante é você ter um padrão de geração do financeiro ou sempre no início do mês ou sempre no fim do mês isso ajuda muito para você manter um padrão de faturamento lá nos relatórios de faturamento pela data de emissão então imagine você gerou nesse mês no fim do mês no mês que vem você gerou no início do mês daí vai ficar tudo num mês só o faturamento e no outro mês não vai ter faturamento nenhum se você tirar algum relatório baseado na data de emissão então o ideal é sempre você ter um padrão eu recomendo os contratos ser gerados com vencimento no máximo até dia 25 e o primeiro vencimento no mínimo no dia 5 tem gente que coloca dia 1º dia 31 vira uma bagunça por causa de mês que tem 30 dias daí gera no outro mês coisa de louco então assim dica aí para você ter um negócio mais organizado vencimento do dia 5 até o dia 25 e você usa o dia 26 até o dia 4 para você gerar o financeiro e padroniza sempre ou no fim do mês ou no início do mês eu tenho o costume de gerar no dia 1º dia 1º dia 2 eu gero o financeiro aqui então só filtro até o último dia do mês salvei meu filtro tem algumas opções aqui não quero enviar por e-mail agora mas o padrão é você já deixar tudo assim só o filtro aqui que você quer eu faço esse filtro e vem aqui salvei e aqui em financeiro eu tenho algumas opções listar então aqui ele está mostrando que já está tudo gerado esses aqui não estão gerados está sem financeiro mas ele vai mostrar já foi gerado então ele está mostrando para mim uma simulação da geração do financeiro então eu só simulei gerar o financeiro esse primeiro aqui o listar esse simular ele vai me dar um relatório detalhado do que o sistema vai gerar então vamos deixar ele rodar aqui que ele está gerando deve ter 1.500 contratos eu não filtrei nada mandei 1.500 contratos para ele me mostrar o que tem que gerar aqui ele já me dá exatamente o financeiro que ele vai gerar qual o contrato qual o cliente o valor a observação ele fez um simulado estou simulando aqui 10 mil reais ele pegou e fez o que? tem 1.500 contratos ele verificou desses 1.500 contratos que tem no teu sistema 137 não tem financeiro gerado está sem financeiro ele já vai gerar para esse 137 vamos diminuir aqui vamos fazer um filtro aqui vamos filtrar só até o contrato até o 300 só para fazer um simulado pequeno aqui para não ficar muito grande vamos pegar aqui vamos filtros contrato inicial o zero até o 300 salvei vou simular de novo aqui então eu quero gerar só até o 300 então ele está me mostrando que vai gerar 5 vendas 5 faturamentos depois que eu fiz isso aqui filtrei eu venho aqui em gerar para ter certeza ele vai fazer a simulação e vai gerar só aqueles 5 olha lá gerou gerou 5 vendas ele demorou 0.15 segundos para gerar cada boleto para gerar cada venda agora aqui eu fechando ele olha que informação bacana gerei que dia que eu gerei que hora que iniciou que hora que terminou quantas vendas que gerou qual que é o valor que gerou quanto que demorou para gerar e eu editando aqui isso aqui é um lote é o lote número 2 então o sistema gerou um lote e aqui estão as vendas que ele gerou eu consigo editar a venda eu consigo se der algum problema em alguma venda em algum faturamento ele mostra que não finalizou ficou aberto ele mostra o log de erro aqui ele mostrou todos os logs não gerou porque já tinha mostrou todos os logs então a partir daqui do erro eu também consigo vir aqui editar o contrato vir fazer algum ajuste no contrato então ficou muito bacana essa nova função aqui de geração de financeiro em lote você consegue tratar toda a geração ter um histórico saber quem que gerou quando que gerou que hora que gerou aqui inclusive nota fiscal aqui só a fatura então é conforme é tratado separado então está aqui simulei para vocês uma geração do financeiro do XC agora baseado nisso eu vou simular a geração de nota fiscal como que funciona a nota fiscal geração de nota fiscal também é em lote tem várias formas de você fazer aqui vamos tratar só com a nota fiscal NF21 por exemplo aqui do mês de junho aqui eu tenho opções e eu tenho alguns parâmetros aqui seleciona a base para geração eu quero o meu padrão eu gero baseado no meu contrato que eu tenho lá se eu gero o meu faturamento diferente do meu da minha nota fiscal pode ser e você gere em dias diferentes então se eu gerar meu financeiro hoje e gerar as minhas datas fiscais baseadas no contrato hoje não vai ter muito problema não o problema é se você demorar muito para gerar e o teu contrato original já estiver diferente você fez uma alteração e já está diferente ele vai gerar a nota baseada no contrato o contrato já não é mais o mesmo de quando você gerou o financeiro então ele vai gerar um valor diferente do valor original do boleto então esse é um probleminha desse caso aqui um caso bacana de fazer que a gente testou bem agora é baseado no financeiro baseado no financeiro é assim então ele pega lá nos meus filtros eu posso filtrar o contrato eu quero gerar até o 300 de qual mês de referência vamos pegar de hoje e a base do financeiro eu quero gerar só para quem pagou não é legal também se você pegar e gerar só para quem pagou só os títulos recebidos tem cliente que ele vence no dia 25 ele vai te pagar só no dia 10 do outro mês então quando você faz assim você vai ter que sempre filtrar desde o mês anterior para você estar senão vai faltar boleto vai ter boleto que você não vai gerar mas eu recomendo fazer assim você pega aqui do mês atual e tudo então não importa se está recebido está em aberto tem financeiro lá com o contrato gera então aqui é a melhor forma de fazer para quem usa carnê para quem usa a fatura separada que eu mostrei lá no contrato a fatura a 501 e a e a nota e a nota SCM lá 633 melhor forma de fazer assim gera o financeiro no dia 1º lá no dia 2 dia 3 você vai lá gerar as notas vem aqui faz assim vem aqui filtra eu quero gerar todas as notas quer gerar todas pode gerar todas aqui não filtra nada não filtra nada coloca só a mesa aqui faz o filtro aqui para todos e as que vencem nesse mês o que você tem a fazer vai verificar todos os boletos que tem nesse mês e vai pegar a venda original daquele boleto e vai se basear na venda original daquele boleto lá para gerar a tua nota fiscal isso vai manter a originalidade do teu boleto e vai gerar uma nota fiscal com um valor idêntico e com as informações de produtos idênticas ao seu boleto essa é a forma de você fazer então aqui vamos ver aqui filtros então fechou base aqui tudo certo salvei e aqui eu tenho as rotinas da mesma forma eu quero listar não tenho nada ah tá é que nessa base aqui eu não tenho eu não tenho clientes com deixa eu pegar aqui financeiro vamos colocar no contrato lá uns 603 só para a gente ver vamos aproveitar e fazer os mesmos aqui vou editar isso aqui vou abrir a venda vamos pegar essa venda aqui essa 501 aqui eu vou editar vou lá no meu cliente F3 vou lá no contratinho do meu cliente editei e vou aqui na minha fatura e vou dizer que esse cliente aqui vai gerar um 633 salvei vou fechar aqui vamos pegar esse outro caso aqui editei vou pegar o cliente de 601 vamos lá no contrato do cliente editei também faturamento 633 salvei aqui esses casos aqui que eu gerei esses aqui já estão com nota já são com nota que já é nota e boleto esses outros aqui é fatura e boleto então como que eu faço aqui agora agora eu vou lá no meu lote que está criado mas não está gerado vou editar meu lote vou simular agora olha lá então são exatamente essas duas notas aqui são aquelas duas vencimentos do mês 4 eu fui lá direto para os filtros e acabei esquecendo de mostrar as opções aqui aqui nas opções eu estou gerando com base no financeiro mas eu quero gerar o que? só a nota fiscal de serviço 21 e 22 a data que eu vou emitir a nota e de qual tipo de documento que ele vai puxar essa minha geração ele vai pegar só aqueles tipos de documento lá do contrato que estão marcados lá como o tipo de documento 1 deixa eu pegar aqui os contratos aqui ele vai pegar aqui aqui no faturamento aqui tipo de documento esse aqui é o 1 o 2 o 3 o 4 então é o 1 a condição de pagamento aqui vou pegar aquela aqui todos bloqueados eu não quero gerar ele não vai gerar tem que gerar os bloqueados todas salvei e vamos simular agora simulou duas notas então eu ainda não gerei eu só listei e simulei agora se eu gerar ele vai gerar daí aqui vai ficar gerado aqui as saídas e aqui são as duas notas fiscais que eu gerei baseado no financeiro então bem bem bacana se tiver algum log de erro ele mostra aqui eu consigo visualizar eu consigo abrir o estoque o estoque não o contrato abrir o cliente a saída que ele gerou se der o problema eu consigo excluir o lote então eu consigo desfazer o que eu fiz ficou bem bacana bem organizado tem todo o detalhe aqui do valor que foi gerado quantos documentos então é isso tchau e aí o s o s Obrigado.